Tô maluco por samba O que eu quero é samba Eu nasci para o samba E no samba vou me acabar Falem da minha vida Que eu não vou me incomodar Mas não fale mal do samba Que eu sou capaz de brigar Tô maluco por samba O que eu quero é samba Eu nasci para o samba E no samba vou me acabar Falem da minha vida Que eu não vou me incomodar Mas não fale mal do samba Que eu sou capaz de brigar Foi na terra do samba Que eu nasci e me criei Aprendi a sambar Pois o samba mora no meu peito E eu não tenho jeito do samba deixar O samba tem um feitiço E eu sou louquinho por isso Quando eu entro numa roda de samba Não me canso de samba Tô maluco por samba O que eu quero é samba O que eu quero é samba O que eu quero é samba Eu nasci para o samba E no samba vou me acabar Me desmachar Falem da minha vida Que eu não vou Não vou me incomodar Mas não fale mal do samba Que eu sou capaz de brigar Sou maluco por samba O que eu quero é samba Eu nasci para o samba E no samba vou me acabar Fale da minha vida Que eu não vou me incomodar Mas não fale mal do samba Que eu sou capaz de brigar Foi na terra do samba Que eu nasci e me criei Aprendi a sambar A sambar Quando o samba mora no meu peito Eu não tenho jeito do samba O samba deixa O samba tem um feitiço Eu sou louquinho por isso Quando eu entro numa roda de samba Não me canso de sambar